O RESTAURANTE CHEDANIEL Olá, o meu nome é José Carlos Andrade, sou um dos proprietários do RESTAURANTE CHEDANIEL, situado na Lagoa de Santo André, Conselho de Santiago de Cacém. O RESTAURANTE CHEDANIEL é um restaurante familiar, que nasceu em 1925, nas dunas, junto ao mar. Hoje estamos um bocadinho mais acima e temos um espaço mais moderno e atrativo. Devido à nossa proximidade com a Lagoa e com o mar, procuramos sempre, junto dos pescadores locais, os produtos mais frescos e com melhor qualidade para apresentar no nosso espaço. Um dos pratos mais apreciados no CHEDANIEL é o ensopado de enguias, que confeccionamos com enguias da nossa Lagoa. É uma receita tradicional que tentamos manter desde 1925. Este prato é confeccionado com azeite, alho, cebola, salsa e as enguias da nossa Lagoa. Estes ingredientes são todos colocados no tacho, vai ao lume durante cerca de 25 minutos e é servido com pão frito. Se quer desfrutar de uma refeição agradável, com produtos sempre frescos da nossa Lagoa e do nosso mar, visite o CHEDANIEL na Lagoa de Santo André. Legenda Adriana Zanotto